A história de Plantas vs Zombies Garden Warfare em um minuto. Cara, apesar de ter mini historinhas, em Garden Warfare a lore de Plantas vs Zombies deu uma bagunçada. No Garden Warfare 1, as plantas estão defendendo a subúrbia, a cidade em que vivem. Mas em Garden Warfare 2, o Dr. Zomboss faz contato com o seu do futuro e pega o robô Zemeck. Dessa forma, os zumbis vencem e conquistam a cidade, transformando ela em Zombúrbia. E agora, pela primeira vez na história, são as plantas que estão atacando. Um girassol nasce dentro de Zombúrbia e começa a lutar contra os zumbis, mas rapidamente resgatado por um robô do Dave Doisão. O robô explica que a planta precisa se tornar um agente da companhia PLANTA para que consigam retornar à subúrbia. E bem, é um jogo lindo, muito divertido, com muita skin da hora, mas a história meio que fica por aí. Você se torna um agente e é enviado para uma dimensão onde tu toma controle, mano, de um robô dinossauro pra enfrentar sabe o quê? Gnomos. Mano, eu não tô entendendo mais nada. No jogo Plants vs Zombies Battle for Neighborville, é presumido que as plantas venceram a luta, mas aí os zumbis voltam pra atacar e ficam nesse...